Michael Fereck, sem palavra você, mano, tamo junto, porra, mano, cê é louco, é isso mesmo, cada vez melhor, cada vez melhor, eu que agradeço você por tá aí no trampo, fortalecendo o nosso, sabe, tamo muito junto, e é isso, tá no corre, tá abençoado, mano, faz bonito, cada vez mais, corrigindo uma cagada de cada vez, sempre ninja, sempre atento, Deus brilhando no peito, é isso, mano, o plantio não para, não para, a maneira como você executa o seu trampo, como cê vive sua vida, é o que tá preparando todo o teu futuro, todo, todo, então, por isso que eu digo pra todo mundo que tá na live desse lado aí, se você agora tá com cara de cu, tá triste, tá reclamando, tá desanimado, adivinha o que que você está, neste exato momento, plantando pro seu futuro, você vai se fuder, cê tá plantando isso, a vida é um eterno plantio, um eterno, cada segundo da nossa vida, nós estamos plantando algo, pensa numa visão universal, pro universo, então, nós estamos plantando algo, certo, porque a gente, tudo que passou, já era, não interessa, já foi, tá feito, vamos falar de hoje pra frente, todo segundo que você estiver vivendo, a partir de agora, você controla o que vai acontecer lá no futuro, porque você tá plantando agora, tá plantando agora, então, olha aqui, tá fortalecendo o nosso trampo, tá nos tratando com amor e carinho, tá dando atenção pro que eu tô falando, sabe, tá, olha o quanto de coisa boa tá aqui, nós falamos de Deus, nós estamos dando atenção pro outro, praticando a caridade, fortalecendo o outro no sub, ou simplesmente dando atenção pra pessoa, você tá plantando o que pro seu futuro? Coisas maravilhosas, você não tá falando mal de ninguém, você tá de boa, você tá plantando coisas maravilhosas, o seu futuro tá garantido, você não precisa se preocupar com o futuro quando você tá focado no presente, porque o que acontece lá é consequência do que estamos fazendo aqui, então pega o teu trampo, porra, você tá no trampo e tá aí, tá presente, tá de boa, sabe, tá lá, tá executando o trampo como tem que ser feito, cada vez mais atento aos detalhes, adivinha o que tá acontecendo com o seu futuro? Tá abrindo portas, tá começando a fazer coisas, tá abrindo, tá clareando, agora você tá sentado aí, puto da vida, reclamando de tudo, tá achando uma merda, adivinha o que você tá preparando pro teu futuro? Mais merda, vai continuar na bosta, e porque você mesmo se pôs lá, então assim, tudo que você estiver fazendo, mano, quem tem que mudar a atitude do barato é você, não é o ambiente, é você que muda a sua atitude, então é isso, quando eu entrei nessa vibe, acabou, acabou, eu sei quem nos rege, eu sei o que ele tem pra nós, como disse Cristo, faça a sua parte que eu te ajudarei, é isso, então mano, começa o futuro, então toda hora que você vai mandar alguém tomar no cu, vai arrumar uma treta, vai fazer um barato, sabe, que você vai começar, lembre-se do que você tá plantando, você tem o direito e o poder de sair fora, você pode ir embora, você quer provar o que, pra quem? Você entendeu? É essas armadilhas que fizeram pra nós a vida inteira e nunca nos falaram pra como sair fora, é só ir embora, vai fazer outra coisa, sai do lado desse filha da puta, entendeu? E vamos pra cima com a caceta estralando, então toda hora que você tá aí sorrindo, servindo, ajudando o próximo, você é louco, adivinha o que vai acontecer com você pra frente, só coisa maravilhosa, e tudo que acontecendo aqui e agora é das bostas que você fez lá atrás, você fez coisa boa, mas você também fez muita merda, então aceita o barato e bola pra frente, simplesmente fala, pô, aqui tem uma dívida, eu não quero fazer mais, vamos pra cima, você é louco, você tá no canal, nunca mexa com o poderosíssimo ninja, sangue bom.